Venha para a Macedônia e nos ajude. Atos 16, 9 O livro bíblico de Atos dos Apóstolos pode ser lido em qualquer época do ano. Mas é interessante fazer a leitura neste período depois da Páscoa, porque o livro de Atos mostra como a mensagem de Jesus, o Messias, que ressuscitou, foi levada adiante no mundo daquela época. Em Atos 16, a pregação do Evangelho de Jesus chegou à província da Macedônia. O apóstolo Paulo e seus colegas decidiram ir à Macedônia em resposta a uma visão, que eles interpretaram como um chamado de Deus. Na visão, aparecia um homem pedindo socorro, dizendo Venha para a Macedônia e nos ajude. E quando eles chegaram a Filipos, encontraram só um grupo de mulheres, incluindo Lídia. Eles podiam ter reclamado, dizendo que não era isso o que a visão sugeria. Mas mesmo assim, anunciaram o Evangelho e muitos foram salvos. Enquanto muitas pessoas na Bíblia são anônimas ou não têm o nome citado, Lídia tem um nome. Ela era uma mulher empreendedora, negociante de tecido fino, mas, acima de tudo, ela adorava a Deus. Isso significa que ela era de fora do povo judeus, mas que frequentava a sinagoga. Assim, ela aguardava a vinda do Messias. Ela entendeu o que Paulo falava e, no final, todos da casa dela foram batizados. Além de abrir o coração a Jesus, ela abriu a casa para os evangelistas. De forma humilde, mas insistente, ela os convenceu a ficar na sua casa. Esses são os frutos concretos do Evangelho. Hoje, aquilo que aconteceu na casa de Lídia não precisa acontecer do mesmo jeito e não tem como se repetir. Mas acontece. Acontece o tempo todo. E onde tudo isso começa? Começa com a pregação de Jesus, o Messias. Ele é a ajuda que Lídia e o povo da Macedônia precisavam. Ele é o nosso socorro, o nosso salvador, ainda hoje. Oremos. Senhor, és socorro sempre presente. Fica perto de nós e ajuda-nos hoje também. Em teu nome. Amém.